E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Nevoa Frontal. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui com vocês. Eu vim fazer um vídeo que é muito difícil eu conseguir fazer uma parada dessa porque raramente a minha avó vem aqui ficar na minha casa uns dias. Então, aproveitando o momento, vocês já devem ter lido no título, eu vou mostrar para a minha avó as skins do CSGO. Mano, ela não manja nada. Ela não sabe nem o que é skin, tá ligado? O que ela sabe foi de ter visto, assim, passando no meu Instagram, tá ligado? E eu acho que ela vai se surpreender muito com o valor das skins, inclusive eu espero que seja engraçada a reação dela. Além disso, eu vou colocar ela para abrir umas caixas de skins do CSGO, tanto no CSGO.net quanto na Valve e vamos ver se a minha avózinha vai dar sorte para mim. Se você gosta de vídeo desse estilo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, a minha avó não sabe que eu vou chamar ela ainda. Eu simplesmente vou chamar a avó. Vem aqui, não vou falar que está gravando. Ela vai perceber que está gravando porque tem dois holofotes, uma câmera, um microfone na frente dela. Ela vai saber que está gravando, mas ela vai ficar tímida, eu acho. Estou tentando prever a reação dela, ela vai ficar tímida, mas eu espero que seja uma reação legal. Mas antes de chamar ela, se você quiser depositar no CSGO.net, eu tenho um presente para você. 35% de bônus do seu depósito. É só você entrar pelo link que está na descrição, e você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. E você clica em adicionar fundos da conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em With Skins, utiliza o cupom SALLO e clica nesse botão azul. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SALLO, você participa dos certeis mensais. E o certeio mensal do mês de julho é de uma talão Doppler muito linda. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, e quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Depois de utilizar, é só mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar, mais prints você vai enviar. Então, rapaziada, vamos lá chamar minha avó e eu vou mostrar para ela o meu inventário. E, além do meu inventário, algumas skins. Tipo, eu vou mostrar uma Karambit Emerald, mostrar para ela algumas coisas caras, tipo, muito caras. Butterfly Ruby, tipo, a que eu vendi para o Gauley recentemente, para quem viu o vídeo. A Butterfly Ruby que eu vendi para o Gauley recentemente, valia papo de 32, 33 mil reais. Por conta do float dela, obviamente. O float dela era 0.007. Ah, e abri aqui também o site do Globo Esporte, onde deu a notícia da Hauk que foi vendida por 700 mil reais. Aí, para ela acreditar, eu vou ter que mostrar que, tipo, é uma notícia do Globo Esporte, senão ela não vai botar fé, não. Então, eu vou lá chamar ela e já volto aqui com vocês. E aí, já sabe o que eu vim mostrar para você hoje? Nem imagino. Nem imagina? Vim mostrar para vocês, para você, o meu inventário do jogo. O que é inventário? É uma saquinha, cara. Ah, que legal. Olha, bem diferente. Diferente, né? Aham. Quanto que você acha que custa, tipo, uma skin assim, ó? Ai, meu Deus. Eu não faço nem ideia. Mas quanto você acha, assim? Mas como que essa arma funciona? Não, é só uma pele. Só uma pintura, como se fosse um quadro. Ah, tá. Deve ser uns milhõezinhos, né, não? Não, quanto você acha que custa? 50, 60 mil. Mil? Quanto? Nossa Senhora, você está achando que é tão caro assim? Uai, sei lá. Então, eu vou falar 5 mil? Quanto que você... Tá achando que é quanto? Uai, eu... Quanto você acha que vale ela? Nossa, mas eu falei 50 mil. 50 mil é muito. É muito? Muito. Então uns 15. Muito? Então dois. Mas por que você acha que é tanto assim? Nossa, mas eu achei que ia matar essas facas. Não, essa skin aqui custa 2.500 dólares. Faz as contas. Essa skin aqui custa 13 mil reais. Aí eu falei 5, você achou pouco. Eu falei 15, você achou muito. 50, você ficou horrorizado. Tá, 13 mil reais. Vou te mostrar uma outra skin. Essa daqui. Quanto você acha que eu gosto dessa daqui? Agora dá pra basear. Dá pra basear. O valor da outra. É. Mas você sabia que isso aqui tem como eu tirar em dinheiro real pra mim? Se eu quiser, eu posso vender ela agora e pegar 13 mil véspera. Não acredito. Não é? É assim? Legal. E essa daqui, você acha que é quanto? Acho que eu vou começar a vender faca. Virtual. Quanto que você acha que essa aqui vale? Essa aí eu acho que vale um pouquinho mais. Quanto? Uns 16, 15, 16. 15, 16 mil? É. Você não tá ruim de palpite não. Porém ela vale 5.500 dólares. 30 mil reais essa daqui vale. 30 mil. Bastante já, hein? Não, então a próxima então eu já vou saber. Não, essa daqui é a mais cara que tem no meu inventário. Ah, tá. Essa daqui é a mais cara que tem no meu inventário. E ela é bonita, hein? Não, tem tipo essa daqui. Quanto você acha que custa essa daqui? Uns 27. Não chega tudo isso não. Não, então. Essa skin aqui tá mais ou menos 3.500 dólares. Por volta de 18 mil reais. Tá bom. É nessa faixa. Mas tá ruim, tá barato demais, não tá? Tá muito barato. Eu achei que isso aí era de um valor muito maior. Eu achei que era. Você tá achando que vale quanto isso que você tá... Você tá muito desumilde. Ó, vou te mostrar então uma assim muito estourada. Quanto que você acha que vale... Uma mais estourada de legal, de barco de carro. Não, de legal. Estourada de ruim. Ó, essa daqui. Quanto você acha que custa essa daqui? Olhei pra essa e eu vi um exército na minha frente. Quanto? 12. 12 mil reais? Essa aqui vale 15 reais. 15. 15 reais, né? 15 mil, não. 15 reais? Só? É. Só 15 reais. Nossa. E olha só, essa daqui minha vale 1.800. Essa daqui 2.000. Não, eu vendo a hora que eu quiser. 1.200. E ó. Mas tem bastante assim, procura, pessoal que gosta mesmo. Tem, tem. Depende da skin, claro. Não é qualquer uma que vende tão fácil. Essa daqui, quanto você acha que vale essa daqui? Dá pra você falar assim, mais barato e mais cara? Não. Quanto você acha que vale essa faca? E eu tô uma garra de trilho tigre. Nossa senhora. Ai meu Deus, uns 8. 8 mil reais? É. Essa daqui... Acho que é menos, mas eu acho que é menos. Essa daqui vale 37 mil reais. Nossa, que erro. Ai, eu não sirvo pra fazer essa avaliação não. 37 mil reais. Agora eu vou mostrar pra você uma skin que ó, o Globo Esporte anunciou. Olha por quanto que ela foi vendida. Nossa, mas qual que foi vendida por esse? Essa daqui. Em dinheiro real. 700 mil reais na mão. 1 milhão de reais quase. O que você faria com 700 mil reais? Ah, nem sei. É muito dinheiro, não é? Ah, é muito. E como que você acha que ganha essas skins? Como que você acha o quê? Como que consegue essas skins? Ah, meu filho, isso aí você tem que me falar como. Porque eu não entendo nada disso. Abrindo caixa. Mostrar pra você. Escolhe uma caixa aqui pra gente abrir. Isso tudo aqui é caixa? É, tudo isso aqui é caixa. Escolhe uma caixa pra gente abrir. Uma caixa. Essa. A do cachorro. Ó, essa caixa aqui custa 9 dólares. E pode vir tipo faca de mil dólares dentro dela. Ó, vamos abrir 10 vezes. Você acha que vai dar bom, vai dar torto? Pra dar bom, perto que vem a faca. Pra dar certo, tem que parar a seta nela. É. Tipo aqui, ó. A gente ganhou uma MAC de 20 dólares, uma M4 de 10. A gente ganhou 58 dólares. Só que a gente gastou 98. Hum, perdemos. Perdemos. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa caixa aqui, que só vem faca. Você viu que as facas são as melhores, né? É. Vamos abrir 3 vezes a faca e torce pra vir coisa boa. Uh. Ai, papito. Hum. Ai. Não deu muito bom, não. Não, não. Porém, quando vem skins que a gente não quer ficar pra gente, a gente vem aqui e faz contrato. Ou upgrade. Tem como fazer upgrade também. Hum. Aí, a gente coloca 300 dólares e pode transformar esses 300 dólares em até 1.336 dólares. Ó. Ai. A gente colocou 300 dólares e ganhou 300. Só que veio uma carambite bonita, uma Black Laminate. Bem bonita. Ou então, dá pra gente abrir caixas dentro do jogo. Dentro aqui do jogo tem como abrir caixa também. Vou mostrar pra você. Olha só. O Pamerico mandou mais uma caixa. Sempre tem caixinha do Pamerico aqui. Ele mandou pra mim uma caixa. Você venderia essas skins tudo ou ficaria tudo dentro do jogo? Prefere dinheiro na conta ou no jogo? Ah, eu não sou de colocar jogo, não. Eu acho que eu prefiro na conta. Na conta? É. Olha a quantidade de faquinha que eu tenho. O meu inventário atualmente tá próximo aí dos 140, 150 mil reais. O meu inventário dentro do jogo. Eu não consigo vender isso por 150 mil reais de verdade. Eu consigo vender ele por um 110, tipo, bem pago 110. Olha, acabei de abrir uma caixa dentro do jogo. Se vier faca, é profite. Ah, deu ruim. Porque veio uma skinzinha. Uma skinzinha, é. Tipo, eu paguei 13 reais pra abrir essa caixa e veio uma skin de, sei lá, 70 centavos. Ah, meu Deus. É, veio uma skin bem ruim mesmo. Porém, ó, tem várias facas aqui no inventário e tudo mais. E aí, você surpreendeu? Sim, fiquei bem... É, eu nem conhecia, eu falo a verdade. Eu não entendia muito. Agora a senhora entende. É, agora eu já tô começando a... Ó, essa aqui é a minha caixa. Eu tenho uma caixa também. Ah. Essa caixa, eu que escolhi as skins dela. Ó, vamos ver se vai vir alguma coisa legal pra gente dar pra galera que tá assistindo o vídeo. Ó, veio uma AK-47 Frontside Mist. Então, eu vou pegar essa AK-47 Frontside Mist pra sortear pra rapaziada. Ótimo. Merecem. Uhul! Chegou a AK-47 Frontside Mist. Tá aqui, gostou, mano? Linda. Maravilhosa? E pra participar do sorteio dessa AK, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu achei que a minha avó ia ficar mais surpresa, só que ela chegou achando que valia milhões no mês seguinte. Uai, mas eu não... Pra mim, foi uma surpresa você me chamar aqui. Então é isso, rapaziada. E o jogo e as armas também, pra mim, foram uma surpresa. Você ficou surpresa, então? Fiquei, com certeza. Então tá tudo certo, é isso que foi. Então é isso, galera. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E da avó dele também. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri